Música 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 Volta a deixar mal Amor, dedicação e também ação Música 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 Oi gente, meu nome é Kathleen E hoje a gente vai falar um pouco sobre a ONG OHVB Ela é a Débora, ela é a Camille E nós três viemos falar um pouco sobre a nossa perspectiva Como funciona Para vocês entenderem melhor Você também pode ajudar, é algo bom E vocês vão conhecer melhor agora Ela foi fundada por um haitiano Que vive no Brasil E ela disponibiliza também cursos E que a ONG é em Santos Mas o abrigo é em São Paulo É um abrigo que não é da ONG Mas a ONG dá todo o suporte de alimento, roupa, calçado Brinquedo e tudo o que precisar Porque lá também vivem crianças, não é só adultos Vivem crianças, adolescentes Então tem todas as idades lá e você pode fazer a sua evolução A roupa que você não usa mais O brinquedo que seu filho não usa mais E que estiver em bom estado Você pode ir na ONG E ligar pelo número 3034-555-35 Muda-DD13 E enviar a sua doação Bom, como a Débora já disse A ONG também possibilita cursos De inglês e de francês Para os voluntários Para eles poderem se comunicar com os haitianos Olá, eu sou Martino Cherubili Eu sou do Haiti Eu sou o presidente fundador da organização dos haitianos Que vivem no Brasil O HVB tem por finalidade Ajudar todos os refugiados Todos os imigrantes e brasileiros carentes Nossa sede fica na rua Bittencourt 133, Conjunto 14, Santos, São Paulo Somos a família HVB Você pode mandar Liga lá, liga lá Você pode mandar Liga, liga lá, liga, liga lá HVB Liga lá, liga lá